O presidente Jair Bolsonaro participa hoje em Pirassununga, São Paulo, da cerimônia de declaração dos novos aspirantes da aeronáutica. O repórter Dimas Soldi já está por lá e traz agora os detalhes ao vivo pra gente. Dimas, bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia pra todo mundo. A cerimônia acontece daqui a pouco, às 10 horas da manhã, com a participação do presidente Jair Bolsonaro. Nós estamos aqui na Academia da Força Aérea Brasileira, conhecida também como Ninho das Águias, que fica na cidade de Pirassununga, interior de São Paulo. A movimentação por aqui já é grande. Familiares podem acompanhar aqui a cerimônia, mas com o número reduzido de pessoas por causa da pandemia. Ao todo, são 137 formandos, que passam a compor agora o quadro da Força Aérea Brasileira. Aqui na Academia de Pirassununga, eles se formam em oficiais aviadores, oficiais intendentes e também de infantaria, que é a área responsável por segurança e defesa, Renata. Tá certo, Dimas. Muito obrigada pelas suas informações ao vivo. Lembrando que daqui a pouco a TV Brasil vai transmitir essa cerimônia.